Uma catedral natural feita de rochas, esculpida pela natureza na beira do mar. Chegar até lá parece uma procissão, mas vamos agora descobrir esta pedra furada encantadora, magnética e misteriosa que existe em Geri na Rota das Emoções. Pedra Furada Lá vai passando a procissão, mas não é isso não. É a peregrinação até a pedra furada, a catedral natural de Geri. Se vai a pé, a cavalo e até de charrete, o importante é ir. No caminho, uma conversa, um olhar na paisagem vista do Morro do Serrote. Quando se chega perto, se descobre que para a emoção chegar às alturas, é preciso descer para os pés beijarem o mar. O visual vale a tentação. A rocha esculpida pelas águas tem uma curiosa relação com o sol. Durante o período entre 15 de julho a 15 de agosto, a estrela mais perto da Terra se põe justamente no arco da pedra, formando um espetáculo irradiante. Uma moldura energética. Pedra Furada de Geri. Inesquecível. Música 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 Amém.